Nona rodada do Campeonato Goiano de Futebol, ano 2024, jogo jataiense-aparecidense, aqui na cidade de Jataí-Goiás, no estádio Gerônio Ferreira Fraga, o Arapucão, que também já foi chamado de estádio Nelson Antônio da Silva, o Arapucão. Esse jogo aconteceu quarta-feira, 14 de fevereiro do ano 2024, às 20h30min, a nona rodada. A jataiense jogou muito mal e foi goleada pela Aparecidense, a Aparecidense não quer nem saber se a jataiense está jogando bem ou não, ela quer fazer o seu resultado e ganhar os três pontos e ganhou com muita facilidade jogando aqui no estádio Arapucão. A jataiense saiu na frente com um gol de pênalti, achado que o Lelo fez o gol, mas a Aparecidense empatou e logo fez essa goleada, aplicou essa goleada de 4x1 em cima da jataiense. O time da jataiense, nesse jogo, foi um time sem alma, um time muito fraco, muito ruim e talvez a jataiense seja a pior defesa do campeonato goiano de futebol no ano 2024, que sofreu mais gols. Se cruzar a bola na área da jataiense, a zaga bate cabeça, não dá quando tirar a bola e é gol. O goleiro da jataiense, o Valsi, é um bom goleiro, mas se colocar até o Tafarel na jataiense, ele toma gol, porque a zaga da jataiense tem uma fragilidade muito grande. O meio de campo não consegue segurar a bola no ataque para poder lançar a bola para os pontos, ponta direita, ponta esquerda e para o centro avante, o centro avante. Então, nem o Tafarel não dá conta de segurar gol na jataiense. O técnico da jataiense, o Vladimir, foi muito importante no acesso da jataiense para a primeira divisão. Agora, na primeira divisão, ele não está dando conta. A diretoria da jataiense tem que mudar o comando técnico da jataiense. Então, esse jogo foi um jogo péssimo da jataiense, um time sem alma, sem preparo físico. No final do jogo, para você ter uma ideia, a Aparecidense estava correndo o campo inteiro e o time da jataiense estava morto. Não tinha preparo físico. Eu acredito que a falta de preparo físico está fazendo com que o time da jataiense jogue de maneira tão ruim. E mais um vexame da jataiense nesse Goianão 2024. Pênalti a favor da jataiense. O centro avante Lelo foi derrubado e ele mesmo vai bater o pênalti a favor da jataiense. A jataiense jogando no estádio Olímpico Arapucão contra a Aparecidense. Então, Lelo vai bater o pênalti a favor da jataiense, a Raposa do Sudor de Goiano. Lelo bateu e fez o gol da jataiense. Jataiense 1, Aparecidense 0. O gol da Aparecidense, escanteio, confusão na área. Igor Torres faz o gol da Aparecidense. Agora no placar do estádio Jerônimo Ferreira Fraga Arapucão está tudo igual. Jataiense 1, Aparecidense também 1. Contra-ataque da Aparecidense, Igor Torres marca. Aparecidense 2, Jataiense 1. A Aparecidense consegue marcar o segundo gol jogando fora de casa no estádio Jerônimo Ferreira Fraga ou Arapucão. Está lá no placar do Jerônimo Ferreira Fraga, Aparecidense 2, Jataiense 1. O terceiro gol da Aparecidense, cruzamento na área, Igor Torres de bicicleta, golaço. No placar do Jerônimo Ferreira Fraga, Aparecidense 3, Jataiense 1. O quarto gol da Aparecidense, Robinho de Cabeça marca. Jataiense 1, Aparecidense 4. Placar final do estádio Jerônimo Ferreira Fraga ou Arapucão. Goleada da Aparecidense sobre a Jataiense. A Jataiense jogando em casa perdeu de goleada para a Aparecidense. A Jataiense.